O Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, está sofrendo ameaças, eu vou explicar tudo pra vocês, roda a vinheta aí, rapaz. Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe. Aô, Tremoneto, bom, eu sou o Melhor Bento e vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, gente, vai deixando o dedo no like aí, vamos bater 1.500 likes, isso é fundamental pro crescimento do canal, então se você quiser ver esse canal crescendo, deixa o like aí e comenta bastante. Vamos bater aí 320 mil inscritos, se você não for inscrito, se inscreve e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, o vídeo é rapidinho, só pra explicar aí a polêmica que o Zé Neto e Cristiano acabou se envolvendo durante esses últimos 3 anos aí. Não é nem polêmica, né, e sim uma chantagem, uma ameaça que uma pessoa diz ter um suposto vídeo íntimo dele com a sua esposa, a Natália Toscano. O Zé Neto e o Cristiano, ele chegou a pagar um dinheiro pra essa pessoa não divulgar este vídeo, ele acabou caindo, né, na chantagem, vamos dizer, porque ninguém quer que um vídeo seu íntimo seja vazado ainda mais o Zé Neto na proporção que ele tem, na proporção de mídia que ele tem. Por ele ser um cantor muito conhecido, então seria um choque muito grande aí pro Zé Neto. Não abalaria em nada, assim, a carreira do Zé Neto, porém seria um choque muito grande pra ele, né. Todo mundo que tem um vídeo vazado deve ser um choque muito pesado, porém o Zé Neto e o Cristiano acabou pagando aí pra essa pessoa durante esses últimos 3 anos, conforme a notícia fala aqui, né, que Zé Neto fez um pagamento há 3 anos atrás e já acionou a polícia. Ele acabou fazendo um boletim de ocorrência e ele acabou falando aí pra uma revista esta situação. Ele falou assim, Eu e minha esposa tivemos nossa privacidade invadida. Faço aqui um mea culpa por ter cedido a chantagem, mas fiz isso com a mais sincera intenção de preservar minha esposa. Está corretíssimo. Na época, ela estava grávida do nosso primeiro filho, disse ele que hoje o José tem 2 anos, né. A Natália também está esperando um novo baby aí do Zé Neto. Segundo a assessoria de imprensa do Zé Neto e Cristiano, novas investidas vieram com ameaças de que o conteúdo do vídeo seria de interesse da mídia. E aí ele respondeu, Ah, não duvido muito não, hein, Zé Neto? Tem muito cara mau caráter aí, rapaz. Por isso, achei que seria o momento de dar um basta, afirmou o Zé Neto. Espero que o respeito e o bom senso prevaleçam. Espero que o momento de minha família seja levado em consideração. E aí, turma, se fosse você nessa situação, rapaz, o que você faria? Você pagaria pro cara não soltar, porém, você vai ficar na mão do cara pro resto da vida, né, cara? Então, assim, por ele ser um cantor muito famoso, eu acho que ele ficou com medo e por isso ele acabou cedendo aí pra essa pessoa aqui, pra ela não divulgar esse vídeo do Zé. Porém, ele fez o certo agora, ele acionou a polícia, fez um boletim de ocorrência e tudo mais. Comenta aí o que você achou, rapaz, é um vídeo rapidinho só pra manter vocês atualizados. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e amanhã tamo de volta aqui no canal, rapaz. Você sabe que aqui é vídeo diário. Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho, ó. Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!